Bom dia pessoal, aqui é o Jerry da família Falcote, eu estou aqui no Colégio Cincinato em Gravataí e eu estarei aqui amanhã, não perca amanhã, fazendo autógrafos do meu novo caderno de desenho e também desenhando a criançada, tá? Então não perca amanhã aqui no Colégio Cincinato em Gravataí. Atenção pais, olhem os bilhetinhos aí que eu deixei para os seus filhos, tá? Tem mais informações, eu vou deixar aqui em cima um videozinho mostrando como é o nosso caderno e a nossa reportagem que saiu no Jornal do Almoço. Até amanhã, tchau!